No período de campanha política, é importante ter atenção redobrada para propagandas na rua, que podem envolver cartazes, folhetos, santinhos, entre outros materiais impressos. É que o Código Eleitoral veta qualquer tipo de propaganda que prejudica o meio ambiente e a higiene. Além disso, também proíbe a prática de jogar material de campanha nas vias longe, perto ou no dia da votação. Esse tipo de ação é crime com previsão de multa que pode provocar o candidato eleito ou não, uma multa de até R$ 8 mil em casos graves, cassação do diploma e inegibilidade por oito anos. Vale reforçar que para responsabilizar um candidato não é preciso prévia notificação. Basta a existência de fatos que revelem a prática consciente do crime. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Legenda Adriana Zanotto